Bom dia, nas próximas semanas vamos às mensagens do livro Consciência de Tadashi Kadamoto. Nesta vida nada é eterno, tudo está em movimento rumo à evolução e o que cada um de nós deve buscar é a concentração do aprendizado em cada etapa da vida. Por maior que tenha sido uma dor ou por mais triste que tenha sido uma situação, tire desses processos o aprendizado. Fique apenas com isso e comece este dia com coragem, alegria e vontade de aprender cada vez mais. Pense no movimento das ondas que vêm e vão num processo contínuo de mudança. Uma onda não é igual a outra. Pegue as ondas que a vida trouxer para você. Não as deixe passar.